Hoje a gente conversa com a aluna escolhida pela reitoria da Univap para ganhar uma bolsa de estudos internacional. O aluno em destaque de hoje é com a aluna de enfermagem Camila Arantes. Camila, seja muito bem-vinda ao aluno em destaque. Antes de a gente falar da bolsa e da viagem, eu quero que você fale se você sempre sonhou em fazer enfermagem. Olha, nos meus cadernos de primeira série, os professores sempre costumam perguntar o que você quer ser quando crescer, né? E eu encontrei esse caderno e num deles eu escrevi que eu queria ser enfermeira. Então, mas essa ideia passou, eu já quis ser muita coisa, advogada, bióloga. Aí depois eu fui para a área da saúde, no ensino médio, eu queria fazer medicina, mas a enfermagem eu me encontrei, é uma área que eu realmente gosto. E você pretende se especializar em alguma coisa ou é cedo ainda para falar? Eu pretendo, tem algumas áreas que eu gosto, mas eu não sei se é isso que eu quero seguir. Eu acredito que eu quero seguir com a minha linha de pesquisa mesmo, que é na parte de dor. E o que mais te motiva a cursar enfermagem? Poder ajudar as pessoas. E agora falando sobre a Bolsa Fórmula Santander, como você ficou sabendo dessa bolsa e da ideia de viajar para fora? Eu vi o edital na intranet da Univap e vários, na verdade eu nem tinha ideia de me inscrever, porque eu não imaginei que eu fosse ganhar e vários amigos ficaram falando na minha cabeça até que eu me inscrevi no último dia e depois recebi a resposta. Foram mais de 80 inscritos, né? Isso, foram mais de 80 inscritos, mas que tiveram a inscrição homologada foram apenas 20, que para homologar tinha que entregar todos os documentos. Qual foi o procedimento? O que levou em conta para você ser a vencedora, a escolhida? No edital são descritos tudo e tem uma formulazinha, que dá a pontuação final de cada concorrente. E é levado em conta notas, notas abaixo de 7, tiro pontos, publicações em congressos, artigos científicos, iniciação científica, tudo isso é levado em conta. Inclusive você fez seu TCC agora, conta para a gente sobre o que foi e como foi. Então, eu venho desenvolvendo esse projeto desde o segundo ano da faculdade. Agora eu estou no quarto e é sobre dor. São cinco anos? Isso, são cinco anos. A minha turma é a última de cinco anos. E eu adiantei o meu TCC, que seria o ano que vem. Então, como eu já tinha o projeto desenvolvido, conversei com a coordenadora e ela me liberou desde que eu cumprisse algumas coisas. E a minha linha de pesquisa é sobre dor. Então, eu avaliava se um aparelho chinês novo aqui no Brasil, se ele realmente aliviava as dores, que era essa promessa dele. E você pode contar para a gente qual foi a nota? Então, ela ainda não saiu, mas os professores me elogiaram, então eu estou com uma expectativa boa. Como foi receber a notícia da reitoria de que você tinha sido a escolhida? Ó, de primeiro momento eu nem acreditei. Eu fiquei olhando para a cara da professora Sandra, esperando ela falar que não era verdade aquilo. Mas depois eu fui, em seguida já contei para a minha mãe, porque eu nem esperava. Eu me inscrevi, mas eu não esperava, sério. E qual foi a reação da minha mãe? Sim. Eu liguei chorando para ela. Então, eu não moro com a minha mãe. E ela achou que tinha acontecido alguma coisa comigo. Aí a ligação caiu. Nossa. Para completar a história. Aí ela me ligou de novo, eu falei para ela que estava tudo bem, mas que eu estava chorando que era de felicidade, porque eu tinha ganhado a bolsa. Nossa. E ela não me deu parabéns, porque ela estava assustada, achando que eu estava chorando, porque tinha acontecido alguma coisa comigo. Aí depois que ela foi dar parabéns, foi entender tudo o que tinha acontecido. Você saiu no outdoor da Univap, né? Como é que foi se ver no outdoor? Eu, na verdade, recebi uma foto primeiro, antes de ver. Então, eu tenho um pouco de vergonha e todo mundo chega e me fala, nossa, você está famosa, quero um autógrafo. Então, eu tenho um pouco de vergonha. Mas é uma sensação boa. Camila, em relação à escolha do país, quais opções você tinha e qual país você escolheu? Eu tinha que escolher entre as universidades na qual a Univap tem convênio. Então, tinha a França, a Argentina, Chile, México, Canadá e Portugal. Eu fiquei entre Canadá e Portugal, mas eu não me sinto preparada o suficiente para assistir uma aula em inglês. Então, como o tempo é curto, eu escolhi, optei por Portugal, por não ter a barreira da língua. Só que, quando eu escolhi a Universidade do Porto, eu descobri que lá não tinha o curso de enfermagem. E que eu teria que me adaptar a isso. Existe curso de enfermagem lá, só que é em uma parceira da Universidade do Porto, só que a Univap não tem convênio com ela, então eu não poderia escolher. Então, eu escolhi para fazer matérias da Medicina, Psicologia, Farmácia e Letras. É importante você vir aqui no Aluno Destaque para falar da bolsa, para mostrar que não é impossível, né? O que você diria para quem tem vontade de estudar fora, de conseguir uma bolsa dessa? Para se empenhar bastante, correr atrás, que sempre o esforço é reconhecido, não importa a hora. Eu já não tinha mais ideia de fazer o intercâmbio. Eu tinha esses planos para o mestrado, mas deu certo, então eu acho que tudo tem o momento certo de acontecer. Camila, você é diretora do DCE do Campus Urbanova. Conta um pouquinho para a gente o que você faz no DCE. Eu cuido do Campus Urbanova. Se os alunos têm sugestões, algumas dúvidas, eles podem mandar para a gente. E cada um cuida da sua diretoria e da minha alçada é o Campus Urbanova. O que é o DCE, Camila? O DCE é o Diretório, é como se fosse um Grêmio Estudantil, só que da Universidade. Ele é, vamos dizer, o porta-voz dos alunos perante a reitoria e tudo isso. Camila, você é boa de resposta rápida, de improviso? Acho que sim. Eu falo uma palavra e você me diz o que vier à cabeça, tá bom? Então. Vamos lá então. Enfermagem, seu curso? Uma paixão. Um sonho? Nossa, acho que me realizar profissionalmente e pessoalmente. A viagem a Portugal? Nossa, tô muito ansiosa. Camila, muito obrigado por ter vindo ao Aluno Destaque contar um pouco da sua história. Você quer deixar alguma mensagem para o pessoal de casa, seu contato? Olha, eu sou diretora aqui do Campus Urbanova, faço parte do DCE. Se vocês tiverem sugestões, dúvidas, quiserem saber da Bolsa, a Iniciação Científica, pode me procurar do Facebook, atrair contato pela parte do DCE e tô aqui à disposição de vocês. O Aluno Destaque fica por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.